Fala galera, Renatão na área. Você sofre de alergias? Rinite, sinusite, fica espirrando ou tem qualquer outro tipo de alergia, você já acorda cedo e parece que tá tudo tampado. E você passa até vergonha, que as pessoas pensam que você tá com esse vírus aí. E você fica... Mexe aquele nariz barilhento, treto, cheio de coisa. Sabe o que é que dá isso, gente? Sabe o que é que você produz essa secreção, esse muco? Seu sistema imune tem uma coisa lá estimulando a defesa. O que é o muco? O muco é um processo de defesa. O muco na cozinha agora, gente, que vídeo que eu fui escolher falar? Mas é que a cura de vocês, a resposta do problema de vocês, vai ficar esse barulho de fundo que você tá ouvindo, que é a minha fitadeira. Tá vendo? A resposta de vocês, a cura desse problema, tá aqui na cozinha. Tá no café da manhã que eu vou mostrar pra você que você tem que fazer. O que você tem que fazer tá aqui nessa cozinha, nesse momento. Então você vai seguir. Pega papel, caneta e anota aí. Quem é você que está falando? Eu sou o Renatão, especialista em nutroendocrinologia. Deixa eu subir nas calças, o que é que tá caindo? Com o Dr. Laí Ribeiro. Sou também mestre em medicina naturalista. A gente estuda a medicina natural. Como recuperar a vida, como recuperar as funções vitais. Você tem alergia a rinite? Você acha que é normal ter rinite? Não é normal ter rinite, ter sinusite, ficar com esse nariz aí cheio de secreção. Ficar desse jeito todo de... Não é normal. Você tem que acordar com uma respiração boa, sem secreção, sem catarro. Tem que estar tudo funcionando. Se está assim, porque não está. Agora, alguma coisa aconteceu para te deixar assim. E a natureza tem a resposta. Seu corpo também é perfeito. Então, através desse estudo da medicina naturalista, a gente consegue te ajudar. Além disso, eu sou farmacêutico. Já elaborei mais de 2.800, sei lá. Eu falava 2.600, que era até onde eu tinha contado. Mas passou de 3.000, sei lá quantas. Não é para ficar bonito para vocês me ouvirem que eu falo 2.600. Mas foi muito demais, tá? Fórmulas farmacêuticas, fórmulas para dermato, fórmula para psiquiatria, fórmula para alergia, tá? Inclusive remédios, medicamentos. Mas hoje, depois dessa... Toda essa jornada minha na medicina naturalista, a minha visão mudou demais, tá? Hoje eu enxergo o nosso corpo como parte da natureza e que ali tem resposta para tudo. Então, sofre de rinite. O que você vai fazer agora? Inscreva-se no meu canal, né? Porque eu vou te ajudar muito aqui nessa jornada, tá? Deixe o seu like aqui e deixe um comentário. O que você quer ouvir de mim? O que eu posso te ajudar? Eu quero ajudar. Eu estou aqui para te servir. Só para isso. E compartilhe esse vídeo com alguma pessoa. Você pode ajudar. Você pode salvar uma vida, tá? Renato, seu café da manhã vai ser sofrido. Eu já estou vendo que vai ter coisa ruim para comer. E se eu te falar que vai ter pão de queijo, vai ter manteiga, vai ter café, vai ter suco, vai ter até queijo. Queijo? Queijo? Está lá na mesa, mas não é qualquer queijo. É um queijo especial. Tá? Está preparado? Vamos lá. Aqui eu fiz o quê? É a minha água, tá? Que ela esquentou e eu preparei aquele café. Se você tem rinite, alergia, etc., você não vai poder tomar café com açúcar, tá? Primeira coisa que você vai tirar da tua alimentação é o açúcar refinado. Renato, deixa eu fechar aqui para o barulho ali de fora não aparecer. Renato, açúcar de fruta eu posso. Tudo açúcar natural você pode, tá? Adoçante, apenas o estévia. Evite outro, tá? Então aqui, eu estou fazendo um café na prensa francesa. Tem uma proteína no café, no pó do café, que você só vai beber ela se você fizer no filtro de prensa francesa, tá? Por quê? A prensa francesa, o filtro dela deixa passar esses óleos essenciais, tá? E essas outras substâncias. No outro filtro que você faz de papel, de pano, não sei o que, fica tudo lá, tá? Então você vai tomar um café de prensa francesa, tá? Sem açúcar, em jejum. Você está saindo do jejum. Outra coisa, você vai tomar suco verde, você vai usar couve e limão, tá? É as duas coisas que tem que ter no suco, pelo menos. Quer melhorar? Coloca maçã. A maçã tem o ácido málico. Agora o som vai ficar melhor aqui, desligou a fitadeira. A maçã tem o ácido málico. O ácido málico, ele vai ajudar a sua mitocôndria a produzir mais energia. Então o seu sistema imunológico, ele vai ser mais facilmente modulado, tá? Além dele ter poder de retirar as toxinas. Você não está vendo o suco verde? Agora que eu vi. E aí galera, aqui tem o suco verde, tá? Deixa eu mostrar para vocês, certinho. E esse suco verde aqui, ele vai te ajudar muito, certo? E aqui também tem outra coisa, que é um queijo vegano, tá? Renatão, precisa de tomar o queijo vegano? Você precisa de comer o queijo vegano? Não, não precisa. Mas se você tem rinite alérgica, sinusite, esse muco, essa produção de secreção, inclusive acne, espinhas, tá? Você tem que tirar o quê? Derivados de leite. Aqui está o grande segredo. Se você não tirar os derivados de leite, você não vai melhorar de problemas respiratórios, seja de asma, seja de bronquite, seja de rinite, seja de qualquer tipo de alergia. Você não vai melhorar de jeito nenhum se você não tirar derivados de leite. Por que, Renato? As proteínas do leite, elas são inflamatórias no seu intestino. E ali no seu intestino, que está as células de defesa, o campo de defesa da parte respiratória, da produção de muco. Então, toda vez que tem aquela proteína ali, você vai ter uma produção maior de muco. Estou olhando aqui porque a Angélica está ali, ela vem aqui, pode vir, as vezes ela acha que ela não pode vir, mas eu falo que pode vir, que pode participar do vídeo. Então, a proteína do leite, ela é altamente inflamatória e ela vai gerar uma reação inflamatória. Fala, bom dia, YouTube. Bom dia, pessoal. Olha o John Paulo. Bom dia, garoto. Então, você tem que tirar leite e derivados, tá? Eu tenho um pouco dessa predisposição, tá? Para ter também esse muco, essa secreção pela manhã. Então, eu não como derivados de leite todos os dias. Você quer sarar mesmo, ficar a zero, você vai ter que ficar 90... Ih, assei muito meu pão de queijo. Você vai ter 90 dias sem, tá? Ficar 90 dias sem leite e derivados. Erri no pão de queijo. A Merlene fez tão devagarzinho, eu fui aumentar agora para dar uma secadinha, torrou o negócio. E eu vou mostrar para vocês o pão de queijo sem queijo que eu fiz, tá? Não é esse pão de queijo que você está vendo aqui. Esse pão de queijo que você está vendo aqui acabou de acordar agora. É o Jonas. Jonas, está com cara de pão, pão, pão de queijo. Fala um oi para a galera. O pão de queijo voador. Olha lá, está aparecendo Dragon Ball Z. Quem aí assistiu Dragon Ball Z? O Goku. Vocês lembram do Goku? Oi, eu sou o Goku. É o Goku, ó. Está no super saiadinho. Não põe a cabeça no ovo. Então, galera, vou mostrar para vocês o pão de queijo e a Angélica vai falar a receita, tá? Que eu não lembro qual que é. Mas é pão de queijo sem queijo. Esse é um pão de queijo que você pode comer. Ali tem um sorvete que a gente fez também. Eu vou te ensinar a fazer um sorvete light. Quero saber por que que fez tão pouco pão de queijo eu com vontade de comer pão de queijo desse jeito. Gente, esse pão de queijo é sem queijo. Não acredito. Sim. E é gostoso. Então, você que sofre de rinite, tá? Sinusite. Tem essa secreção de manhã. Você tem que aprender a fazer esse pão de queijo. Esse pão de queijo aqui é sensacional. Mor, passa a receita. Anota aí que não tem edição. Leite de coco, óleo de coco, sal rosa, couve-viva azedo e ou mandioquinha salsa ou caboteada. Eu gosto mais de abóbora. Isso. Exatamente. Porque fica low carb. Então, vai te ajudar também a emagrecer. O que você vai fazer para não ter dúvida? Você vai lá no Instagram dela. Fala no seu Instagram. No Instagram, Angélica Bebê 29. Lá tem as receitinhas do seu destaque. Angélica Bebê 29 eu vou colocar na descrição aqui se eu não esquecer, tá? Angélica Bebê você vai ver lá nos destaques vai ter receitas, tá? Então, vai ter muito. Faz esse pão de queijo para você ver. Ah, mas vou comer esse pão de queijo com o quê? Com tudo que não tenha leite. Porém, eu gosto muito de manteiga, né, gente? Eu sou mineiro aqui das Minas Gerais, a terra do queijo. Aqui tem a manteiga Gui. O que é a manteiga Gui? É uma manteiga de alta fermentação. As proteínas do leite elas foram fermentadas pelo processo de enzima, tá? Então, ela é praticamente zero dessas proteínas inflamatórias. Então, a manteiga Gui ela é muito boa. Nesse pão de queijo ela derrete, cara. Fica sensacional. Ela é uma manteiga mais saudável, vamos dizer assim. Tem uma receita que eu vou colocar também que você pode fazer a manteiga Gui aí na sua casa, tá? Outra coisa que você vai fazer deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada aqui estou esquecendo uma coisa muito importante lembrei você precisa de ativar o seu intestino como que você vai ativar o seu intestino? Eu vou fazer outro vídeo especial sobre isso mas já vou te ensinar aqui e já vou deixar a deixa, tá? Você vai usar esse aqui, ó chá de gengibre com limão, tá? Pode comprar pronto desde que não tenha conservante você tem que ler o que vai aqui, certo? e aí você pode tomar esse chá também no seu café da manhã tem que ser em jejum a primeira refeição do seu dia tem que ser o café depois o suco agora se você está muito inchada se você já acorda cansada todos os dias se a sua disposição já foi embora você não sabe por onde começar se a coisa está feia mesmo você precisa de fazer um processo de limpeza no seu corpo você precisa de desintoxicar no seu corpo e se você quer aprender por onde começar o que comer de manhã o que comer na hora do almoço o que comer no seu jantar se você quer ter um guia que te orienta o que fazer no passo a passo chá de manhã chá da tarde chá da noite lista de compra eu desenvolvi pra você um guia completo que é o Guia Detox o Guia Detox é um protocolo de 14 dias que você tira toxina do seu corpo você desinflama o seu sistema fisiológico e você acelera até em 5 vezes a sua queima de gordura porque quando você faz esse processo de limpeza do seu corpo desse método que eu te ensino você aumenta as bactérias do seu intestino que aceleram o seu metabolismo e com isso a quantidade de progesterona sua vai subir seu cabelo vai melhorar o colágeno da sua pele vai melhorar e além de tudo você vai ter ânimo disposição você vai voltar a ter aquela juventude que você já teve um dia mas pra você conseguir você precisa desintoxicar o seu corpo vou deixar esse link abaixo pra você do Guia Detox aqui no link da descrição aperta lá você já vai receber o Guia Detox lá na Hotmart e você já pode começar hoje mesmo o protocolo de limpeza do seu corpo tá certo? obrigado pela presença de vocês aqui não esqueça de deixar o seu like de compartilhar esse vídeo de se inscrever no nosso canal e de deixar o seu comentário aqui eu quero saber como eu posso ajudar você e sobre o que você quer ouvir a gente falar aqui sempre leia os nossos comentários sempre responda e sempre faço o vídeo em cima deles tá certo? beijo no coração de vocês de vocês